A Confraria do Queijo da Serra, do conhecido Centro Cultural dos Serranos USA, tem cinco novos confrades. Este grupo, que tem como objetivo promover o Queijo da Serra nos Estados Unidos, fará um ano no próximo mês de março e conta já com 25 membros. Alexandrino Costa, presidente do Centro Cultural dos Serranos USA e grande pastor da Confraria do Queijo da Serra, faz um balanço positivo do primeiro ano de atividade. O balanço que eu faço é um balanço positivo, porque as pessoas aderem sempre a esta festa, porque nós trazemos sempre algo diferente. Algo diferente é sempre cada vez melhor. O Queijo da Serra melhora, as compotas, tudo o que existe na Serra da Estrela. Nós tentamos trazer para cá. Algum artesanato e essas coisas assim. No restaurante Estrela da Ponderosa, em Newark, foram admitidos quatro novos confrades e a primeira confreira. A professora Vitória Marques explicou o que a motivou a querer integrar a confraria do queijo da Serra. Sou serrana 100%, sou da zona da Serra da Estrela e aprecio muito o queijo da Serra. Penso que é um bom meio e espero que mais confreiras se juntem a esta organização, porque sempre vale a pena a gente divulgar os produtos da nossa zona e do nosso país. E o que é que acha destes convívios que se fazem à volta destas iniciativas? Acho maravilhoso. Há sempre muita diversão, muita conversa, alegria e principalmente o queijo. Presença notada na noite do Queijo da Serra da Estrela foi o Cónsul-Geral de Portugal, em Newark. Pedro Oliveira falou de um produto que leva longe o nome de Portugal. O queijo da Serra em si, como um produto, é um grande embaixador de Portugal. É um produto extraordinário, é um produto da excelência, do topo mundial que nós temos. E, portanto, esta iniciativa muito feliz da confraria merece todo o aplauso e todo o apoio que se possa dar. Portanto, parabéns à confraria, parabéns a toda a iniciativa. A confraria do queijo da Serra do Centro Cultural dos Serranos USA é a única que existe fora de Portugal. Os próximos membros vão ser entronizados a 28, 29 e 30 de março durante a Feira do Queijo, que já se realiza há 28 anos.